Olha que sinistro, velho, parece que tem um jacaré predando um boto, cara, inacreditável. Tu não tá acreditando não? Calma que vai ter um zoom aí, ó. Se liga, câmera boa, hein, meu irmão? Ó, 10. Cara, que cena inusitada, meu irmão. O jacaré tá predando um boto. Parece ser um jacaré um pouco juvenil e um boto também um pouco juvenil. Dançou, cara, virou comida de jacaré. Infelizmente, quer dizer, bom, não tem como falar se felizmente ou infelizmente, porque isso aí faz parte da natureza, né? Faz parte da cadeia, cara. Olha que coisa louca, meu irmão, você é um flagrante muito difícil de se ver, cara. O boto deu mole aí, geralmente, isso não acontece assim tão fácil, não. E lá vai ele, ó, levando o botinho, o boto vai afogar. Aí, mas o boto não respira em baixo d'água, não. O boto é mamífero, ok? O boto não é peixe. Então ele precisa de respirar e ele respira fora d'água. É, agora já era. Agora o jacaré vai fazer a festa. Não tem jeito.